Nesta terça-feira começa o conclave. Conclave? O que isto significa? Conclave? Não. É uma combinação. Combinação de quê? De interesses, de negociações. É a reunião de religiosos para poder eleger o papo. Conclave, aquela resposta que vai sair até naquela fumaça, né? Marcelo dos Anjos é professor de latim, língua milenar, utilizada em vários segmentos, como a Igreja Católica, que traz ao mundo expressões como o conclave. A palavra, no ponto de vista etimológico, estritamente etimológico, seria com a chave. Esse é o significado etimológico. Agora, é claro que uma palavra com sentido inicial concreto tende, com o passar do tempo com o uso, a ganhar sentidos que são mais abstratos. Esse sentido mais usual, que está em voga, é o sentido de reunião de cardeais. Mas, no contexto primérico, significava basicamente isso. As pessoas que iriam votar ficariam, em um determinado momento, trancafiadas para dar uma maior celeridade ao processo de votação. O Vaticano mantém a tradição usando o latim no seu dia a dia, e não apenas durante as missas. Esse latim falado por alguns padres, né? E falado no contexto do Vaticano, ele não é propriamente aquele latim que deu origem às nossas línguas neolatinas. Ele é um latim outro. Ele é uma vertente, é uma continuação do chamado latim clássico. E é assim, isolados do mundo, que 115 cardeais iniciam o processo de escolha do novo Papa. E após vislumbrar a fumaça branca, que sairá em breve pela chaminé do Vaticano, o mundo ouvirá outra expressão do latim. Habemos Papam. O que significa? Havemos ou temos Papa. E se depender da torcida piauiense, o próximo Papa dominará o latim, mas terá como língua pátria o português. Acreditamos em todo o potencial de Dom Dilucer, que é o segundo mais cotado, e a gente acredita, pelo menos torce, com otimismo, que ele possa ser o nosso Papa. Eu acho que com o Espírito Santo soprando, ele tem todas as chances do Brasil ter um Papa.